Bom, a gente vai começar falando de sexo, e entre outras coisas, porque eu fui bisbilhotar o Facebook da Tati agora, antes de começar aqui, e ela postou hoje uma coisa incrível que eu achei, eu anotei um pedacinho. Muito louco, como só fui ter autoestima quando o meu corpo já estava bem mais flácido. É que eu fui numa festinha jovem ontem, no centro da cidade, e aí eu fiz um texto hoje de manhã, na hora que eu acordei, falando várias coisas, que eu tentei dançar, mas o joelho doía um pouco, já não é mais, porque eu tentei dar aquela rebolada até o chão, então geralmente quando a pessoa está fazendo aquele negócio, sentindo a música, pode ser dor no joelho, não necessariamente ela está sentindo a música. E aí eu percebi, porque quando eu tinha, sei lá, agora eu estou com 37 para 38, quando eu tinha meus 30, eu via aquelas menininhas muito gatinhas de 18, 19, pensava, vaca, né? Uma raiva, né? Uma raiva, deve ser burra, né? Aquele bem ódio mesmo. E ontem eu vi várias meninas novinhas, bonitinhas, e eu pensei, que legal. Aí eu pensei, acho que eu dei uma amadurecida aí. Parabéns. E eu acho que eu já fui uma pessoa bem mais colágeno na vida. Você falou até, né? Aos 35 anos pode fazer a festa de despedida do colágeno. Do colágeno. Você acorda, no aniversário de 35 anos, você acorda, você tem duas axilas. Tinha uma coisa mole aqui, que até hoje eu não superei. E ela não tem esse problema, porque é uma esportista, já eu sou uma sedentária escrota. Mas, enfim. Eu acordei com duas axilas e aqui na coxa, aqui perto da virilha, é um negócio que dá medo. Mas, enfim... Eu queria entender essa autoestima que veio com o tempo. Porque a gente também associa, só o tempo, só traz coisa ruim, né? Quando era tudo durinho, eu era muito insegura, né? E aí, quando começou a ficar tudo molinho, por alguma razão, eu estava melhor de autoestima. Eu achei isso muito esquisito. Você tem ideia por que acontece isso, Maria Lúcia? Você, como alguém que trabalha profissionalmente, é psicanalista, pensa sobre esse assunto. Que história é essa de você, com o tempo, conseguir entender mais o seu corpo e ter uma relação mais saudável com ele? É comum isso? Talvez a gente possa dizer que, no geral, a gente se liberta dos ideais, né? No melhor cenário. Se a gente conseguir ter uma maturidade, aí você pode dizer, nossa, como eu era submetida... Pensa na adolescência, né? Você precisa daquele tênis desesperadamente, senão você não pode ir na escola. Basicamente, ninguém vai te amar. A gente faz uma equação direta, né? Do seu valor, pelo olhar do outro. E chega um dia que você fala, será que eu preciso mesmo fazer esse casamento ser tão verdadeiro? Eu posso ser, e o outro pode ser o que ele quiser, pensar o que ele quiser, e valorar o que ele quiser. Então, acho que é isso. Você vai distanciando isso. Você sentiu, você, pessoalmente, teve essa mudança da relação com o próprio corpo? Eu, pessoalmente, é. Ou já era bem resolvida, desde nova? Nossa, para uma geminiana em peixes, né? Acho que bem resolvida, digamos que... Não, eu não entendo nada de signo. Eu adoro o filósofa que fala geminiana em peixes. É brincadeira. Eu não sei nada, eu só sei até essa página, exatamente isso. Mas me falaram, e ficou marcado na minha cabeça, que é a duplicidade da duplicidade. Mas a Lua está onde? Câncer. Câncer? Ela está no planeta certo. Não, então eu vou te falar... E Vênus está em touro, que também está no planeta certo. Eu também... Gente, é verdade. Eu acabei de ouvir isso na Flip, agora há X semanas, um amigo meu, economista e zodíaco, astrólogo, e me falou, se os planetas estão todos na casa certa, você é muito alinhada. Eu falei, repete essa frase. Muito bem. Mas você, pessoalmente, como é que foi? Apesar de peixes e gêmeos e essas coisas todas acontecendo. Eu, pessoalmente, eu vou te falar, todo mundo sempre falava para mim, na escola, assim, duas coisas, na vida, assim, nossa, como seu olho é bonito, nossa, como você... tem cara de judia... Eu acabei de falar isso, perdão. Nossa. Seja ruim, na verdade, eu elogiei, porque cara de judia, geralmente, são as mulheres mais lindas. Então, o que eu ouvia... É assim, eu nunca ouvi, como se você tem nariz torto, e eu tenho, porque eu quebrei de criança, assim, meu nariz é quebrado. Mas o que eu sempre ouvia é isso. Então, pessoalmente, francamente, acho que eu tive sorte, eu escapei dessa bala da vida, dessa eu escapei, assim. E você, Isabel, como é a tua relação com o corpo e a passagem do tempo? Olha, eu acho que... Primeiro, boa tarde para todo mundo. Eu acho que o fato de eu ter... Ser totalmente fora do padrão brasileiro, eu tenho 1,81m, eu, muito cedo, eu já era bem alta, era muito magra, então, eu acho que eu tive que, muito cedo, lidar com questões da diferença física. Eu tenho uma mãe que é muito ligada em beleza, e a gente ia dormir, ela ficava falando sobre... Assim, era... Oh, palas, Ateneia! Oh, eram mitos de beleza, sempre que ela falava, era o nariz de fulaninho, era uma deusa grega, era sempre uma história por aí. Mas eu acho que isso também me fez muito bem, porque, apesar de eu ser muito fora do padrão brasileiro, nós somos quatro irmãs, e ela encontrava, em cada uma de nós, um olhar muito generoso. e, então, você tem uma mão linda, aquilo era já, sabe, algum aí? Você tem um sorriso, você tem um nariz, você tem uma expressão. Então, acho que... Agora, a passagem do tempo, eu acho que é duro, não é fácil para ninguém, essa história de que envelhecer é legal, não é, mas eu acho que, ao mesmo tempo, tem uma onda que é bacana, como você falou inicialmente, que é o que a gente ouve, que é estar vivo, estar vivo é bom, eu gosto de viver, eu gosto de acordar, eu gosto de andar na praia, eu gosto de ver meus netos crescendo, eu gosto de ver meus filhos, eu gosto de me ver. Agora, é chato, é chato estar dançando e sentir uma dor no quadril, aí você começa a adaptar a sua dança, essas coisas são chatas. Eu fiquei assim, na balada, sentada. É, não, e fingindo que está na boa onda. Eu estou junto com todo mundo, só que eu estou sentada ali. E, junto ao fato de ter sido atleta, isso também, por um lado, parece que é uma coisa boa, tem um lado que você também castiga muito o seu corpo, enquanto você joga, e você percebe, tem uma consciência dele maior do que o comum das pessoas. Então, eu percebo em mim coisas que são muito dolorosas, que são perdas, perdas na articulação, perdas motoras, mas vamos nessa. E o que ganha? Não tem drama. Tem um trade-off? Tem um lado bom? Eu acho que tem um lado legal, eu tenho uma memória muscular melhor do que uma pessoa que nunca fez nada fisicamente. Então, por exemplo, se eu me dedico um pouco, por exemplo, eu faço balé, eu me dedico um pouco mais, eu percebo a minha musculatura responder um pouco melhor. E a atividade física, para mim, ela é fundamental. O sexo, como é que ele muda com a passagem do tempo? Fica melhor? Fica pior? Essa decadência física? que você está fazendo o sexo. Isso é fundamental. Agora, eu acho que o sexo, ele não fica comprometido com a idade, não. Eu não acho, não. Eu acho que você tem que adaptar. Mas você pode se divertir muito com o sexo, mesmo tendo um problema no quadril, não é? Como é o nosso caso. Aí eu vou lembrar, tem um conto da Clarice Lispector que eu adoro e que eu sempre falo isso, chama Ruído de Passos. É uma velhinha de 80 anos e ela começa dizendo assim, meu Deus, quando isso vai acabar? Quando eu vou ficar livre dessa necessidade, desse corpo? Então, eu acho incrível a gente poder fazer essa mesa, inclusive, poder falar de uma ideia que é quase quebrar um tabu. Se Freud falou há 100 anos atrás, a criança tem sexualidade? Sim. Eu acho que a gente tem que falar, o velho, qualquer ser humano, tem sexualidade, sim. Claro. Então, assim, a gente tem uma teoria muito naturalista, cientificista, no pior sentido, que diz, os hormônios estão acabando. Acabou a maternidade, a sexualidade, o erotismo. Gente, não, eu sei que é muito complexo, sou a primeira pessoa a saber disso, mas as coisas são bem mais interessantes do que isso. Tem um outro conto da Clarice que é o Grande Passeio, que é um retrato devastador da velhice, mas da velhice da solidão. Não sei se você lembra dessa história, uma senhorinha que é meio abandonada, o marido morreu, os filhos morreram, os irmãos morreram, não tem mais ninguém no mundo, ela é jogada meio de um lado para o outro, abandonada, ninguém quer ficar com ela. A solidão talvez seja o mais assustador da velhice, talvez mais até do que essa decadência física ou esse discurso cientificista de que, olha, os seus hormônios sumiram? Eu acho que sim, mas aí para provocar e até para escapar um pouco do nosso tema aqui, eu acho que esse vai ser e está sendo já o grande desafio do sujeito contemporâneo. Acabou, não é? Acabou você poder estar tranquilo numa relação intersubjetiva entre pessoas de uma maneira confiável, profunda, interessante. esse é o lado B das mídias sociais. Quando é que começa essa construção em que velho vira um negócio não desejado? Quando Deus morreu. Quando a base do humano é o código cartesiano que pode funcionar pela racionalidade, não só por um destino transcendente, um Deus que diz quem é você, qual é o seu caminho, você fala, ah, tá, a vida é minha, eu tomo as rédeas da vida na minha mão. isso é o melhor que a gente produziu, não é, gente? Isso daí é a modernidade, isso é o X do individualismo subjetivo, privatizado, racional, moderno, ótimo. Só que você perde a transcendência e aí você começa a se dar conta que a vida é essa. Não tem outra, vai acabar. Gente, isso eu vou ser franca, isso eu pessoalmente não sei, mas eu não creio, eu não tenho a crença. E aí essa... Afirmar, afirmar, tem ou não tem, eu tenho uma postura, vamos dizer, da ignorância. Eu não sei o que é, mas eu sei que ao não saber mais, com certeza absoluta, que a gente vai ter aqui uma vida eterna, pode ter, pode não ter, tem um julgamento, sei lá, mas tem essa chance. E hoje, você não vive hoje, agora já, domingo, pensando que você vai ter uma vida eterna, te faz querer muito essa vida. Então, do meio para o fim, você está, você está na angústia, você está falando, a ampulheta está indo, está escoando, é pouco tempo. E, a partir daí, a gente vai lentamente, aspas, demonizando, desvalorando o lugar que sempre foi valorado dos mais velhos. E faz o contrário, a gente tem uma mania, um sintoma maníaco absoluto, que é o nosso, contemporâneo, de valorar uma juventude até sem base. Isabel, tem uma, uma das histórias que se fala muito é sobre a invisibilidade. A pessoa vai ficando mais velha e vai deixando de ser vista ou percebida como mulher, como homem também. Eu já ouvi isso de homens, conforme eles vão ficando mais velhos, não tem mais um olhar de desejo para mim. Como é que isso bate em você? Você percebe isso? Você não sente isso? Você ouve amigas mais velhas falando disso? Não, engano o seu. Oba! Chovendo na minha horta. Cara, que papo é esse? Qual é, meu irmão? Sensacional. Não, eu estou de sacanagem. Eu achei que não. Quem dera. Eu achei que não. Não, olha, eu acho engraçado isso, porque eu morei no Japão e morei na Itália. Então, você vai para a Europa. Quando você foi jogar, você jogou. Eu fui jogar. Então, morei, levei a filharada toda. E, quando você está fora, o olhar para você é diferente. E, na época, eu tinha já 30 e tantos anos e o cara me perguntava assim, mas é a sua filha? Aí, eu dizia, é. Aí, ele falava, Madonna, peguei. Aí, ele já estava te paquerando. Aí, eu falava, pô, que legal, você já se sente uma garota de novo com 20 e pouco. tal, não sei o quê. Mas, isso é fora. No Brasil, você ter 30 e poucos anos, já, já, pô, vamos combinar, a coisa já não está mais do mesmo jeito. eu tenho 55, vou fazer 56 semana que vem. Daí, vamos fazer essa conta. Mas, eu acho também que tem uma onda de que é como você se coloca. Que tipo de homem também você está botando a tua ficha, onde você, quem é o seu eleitorado, entendeu? Teus casamentos, você já foi casada com homem mais novo e homem mais velho? Olha, eu fui casada a primeira vez com um homem da minha idade. Aí, depois, eu fui casada com um cara que era 15 anos mais velho que eu. Depois, eu fui casada com um que era 9 anos mais novo que eu. Depois, eu fui casada com outro que era 20 anos mais velho que eu. É porque um, eu estou contando para vocês, mas eu não publico. Enfim, eu casei, descasei. E você sentia reações diferentes? Mas eu casei sempre muito tempo e eu fui muito careta, por isso que eu estou achando assim, parece que eu tive uma vida muito maluca, mas eu não tive. Eu acho que foi o meu lado mais careta, foi o lado, assim, dos meus casamentos, que eu casei porque eu gostava, aí eu ficava, aí eu não me permitia aproveitar mais, sabe, curtir mais, eu ficava ali naquela relação, não estou me lamentando, estou me lamentando agora, na época foi legal, tudo bem. Monogamias sucessivas, mas é um ótimo arranjo. Esse papo é um papo que é claro que rola hoje muito, o mulherio da minha idade, especialmente, tem essa coisa, meu Deus do céu, o mercado, ainda falam assim, porque é o mercado, falam assim, o mercado, eu confesso, eu tenho horror a isso, eu acho um saco esse papo, acho chato, e acho que se o olhar daquele cara é um olhar, e concordo plenamente com o que você falou, a juventude, muitas vezes, ela está sendo, ela ganha um peso, como se aquilo quase fosse um predicado, não é, não pode ser, entendeu? Não é, que mundo é esse? Você sentia olhares diferentes quando você era casada com um cara muito mais velho ou com um cara muito mais novo? Isso eu senti, quando eu casei com um cara mais velho, tem uma aceitação, o olhar das pessoas é mais generoso, é mais, não existe conflito, quando você está com um cara mais novo que você, só tem a pergunta, como é que é? como se aquilo fosse o cara ter oito anos a menos que você, mas onde é que pega? Já vem com o problema, onde é que pega? Sei lá, não pegava em lugar nenhum, estava tudo funcionando muito bem. Tati, você que olha com muita, com um jeito muito especial o comportamento, você sente que os homens também estão vivendo um pouco isso? Quer dizer, a relação deles com o envelhecimento, com a idade, com esse culto da juventude está batendo tão forte quanto costumava bater antes só nas mulheres, a preocupação com a aparência, um pintando cabelo, o outro botando creme, todo mundo tentando se virar para, de algum jeito, fazer o tempo passar mais devagar? Eu acho que tem uma diferença, a mulher, ela tenta parecer que tem 25 anos para sempre, o homem tenta parecer que tem 8 anos para sempre. Tem essa diferença. eu acho que o homem, ele não tem, o homem pode ser pai até os 70 anos, uma coisa que pega muito para a mulher é que a gente tem a idade para engravidar. Então, há uns 5 anos atrás, quando eu estava com 32, eu fui no meu ginecologista e eu falei para ele que eu acho que vou ter que voltar a tomar pílula, e ele falou que o seu parceiro, e eu estava solteira na época, eu falei, não tem exatamente um parceiro, tem um... eu estou aí, né? E eu levei um esculacho dele, ele falou, você é filha única, os seus pais vão morrer, e você vai morrer sozinha. O ginecologista homem. O ginecologista homem. Eu nunca mais pisei lá. Imagino. troquei ele por uma mulher jovem que falou que eu posso engravidar até os 45, e não, não, não. Mas ele falou, seus pais vão morrer, você é filha única, você vai ficar sozinha. Em vez de ficar aí na rua conhecendo um monte de gente, encontre um bom moço para casar e tenha filho logo. Porque você já tem 32, e eu tenho muita paciente aqui que já está com dificuldade aos 32. Então, eu acho que só do homem não ter essa ansiedade de ter filho já é um... Porque eu me sinto com 20, mas eu tenho 37. Então, a minha cabeça fala, vai morar um tempo nos Estados Unidos, e o meu corpo fala, emprenha, desgraçada. Porque, se não, se você quer ter dois, é bom já ter um ontem. Então, rola assim uma coisa. E para o homem isso é tranquilo. Como é que você resolveu, depois desse diálogo inacreditável com o ginecologista, como é que você resolveu a questão do relógio biológico? Está resolvendo ainda? Nove colunas xingando ele, que é a maneira como eu resolvo tudo na minha vida. Depois, eu aumentei a minha terapia, porque eu realmente fiquei, eu saí de lá pensando, se ele disse que meus pais vão morrer e ele é ginecologista da minha mãe, a minha mãe está morrendo e eu não sei. Eu já imaginei que ela tinha um câncer, que tinha tomado todo o corpo, enfim. Eu liguei para a minha mãe, se está bem de saúde, ele fez muito mal para mim esse homem. Imagina. E ele é igualzinho o Danny DeVito, ele é da altura da vagina, quando você deita na mão. Isso, boa. Fala mais dele. Eu achava que ele era correto para a profissão pela altura, mas ele era absolutamente equivocado. E aí eu troquei ele por uma mulher e esses dias eu fui lá... Você trocou por 2,20. É, exatamente. Não, aí eu troquei ele por uma ginecologista e esses dias eu fui lá e falei, ah, eu estou tomando um antidepressivo, eu não sei se eu posso engravidar. Ela falou, ih, pode, eu tomo um 5. Aí eu pensei, essa mulher vai fazer meu parto drogadona. Então, assim, é muito difícil achar um médico bom. Resumindo, é isso. Maria Lúcia. Como é que essa questão da maternidade, do relógio biológico, bateu para você? Se é que bateu. Olha, eu... Eu acho que a gente tem alguns limites. A gente está fazendo a mesa envelhecimento. É um limite, não é? Esse é o grande tema real desse sujeito moderno que se acreditou um super-homem, que acreditou que podia construir tudo e vencer tudo e a ciência ainda vai nos levar para Marte, que agora tem água. Então, a gente tem uma fé cega, não é? Na ciência e a gente está entendendo que, em parte, o humano pode mergulhar no mistério, nos segredos da vida e manipular, e, em parte, não pode. Então, sem dúvida que a medicina, ela faz coisas sensacionais. Porque a bausaquiana, vocês lembram que a bausaquiana, há algum tempo atrás, ela tinha 30 anos, não é? Claro. E agora, a nossa bausaquiana tem 40. E, talvez, vamos ter a esperança e crença de que a gente vai entendendo cada vez mais e jogar. Mas, sem dúvida, é um mercado. Eu também não gosto muito dessa expressão, mas tem uma socióloga israelense, chama Eve Luz, que é incrível, e ela vai teorizar um pouco esse jogo, essa disputa de forças entre masculino e feminino hoje, e ela vai dizer que esse é o grande diferencial. O homem tem o poder e a potência de ter a paternidade para sempre. E ele tem outra potência, que é o nosso tema, que o corpo dele pode envelhecer publicamente. E o nosso corpo, a gente altera a publicidade dele, a gente pinta o cabelo, a gente coloca... Gente, assim, a gente põe substância no peito, no rosto, no olho, não é isso, mais ou menos? É naturalizado. Então, a gente não tem o direito de deixar o corpo envelhecer. Eu acho que a gente tinha que fazer uma hashtag para as meninas aqui midiáticas, para vocês, para a própria TPM. Eu faria essa pauta, eu acho urgente. Então, assim, aliás, estava aqui circulando aqui, cruzei, a gente foi lá fazer umas fotos e eu vi uma garota, uma mulher jovem, grisalhona, de olhão azul, vendendo cadernos. Eu falei, nossa, espera aí, eu até falei para a menina, espera um pouco, posso usar você? Eu vou falar de você. Eu devia te trazer aqui para você sentar aqui e contar como foi. Você já experimentou não pintar o cabelo? Quem te disse que eu pinto o cabelo? É que eu estou fazendo trevas agora. Gente, eu não pinto e eu gostaria de poder ser livre. Para não pintar ou para pintar. Agora, pintar também é uma liberdade, não é? Por que a pessoa não pode querer pintar o cabelo ou de algum jeito tentar fazer com que o tempo passe do melhor jeito? O Silvio Santos é livre, todo mundo é livre, mas assim... Porque a outra pratura pode ser tão agressiva quanto essa, não é? Claro, como qualquer sectarismo, como qualquer ditadura, que vai te dizer, a verdade é, mulher mesmo é a que nunca pinta o cabelo, senão é uma vendida para tal sistema... Sabe o que a questão acaba sendo, nisso que você está falando, desculpe eu te interromper, mas é você se sentir bem. E o que eu acho que a questão é você se sentir bem com o que está estabelecido. e isso é que é muito chato, essa ditadura de você ter que estar enquadrado num padrão. E a gente precisa de modelos para você deixar o seu super-ego se aquietar. Para voltar na primeira questão que você colocou para mim, o ideal de ego, o ideal de eu é a contraface do super-ego, que vocês sabem, é até piadinha de jornal, é aquela parte avassaladora que está sobre nós, está sobre o eu, e fica te dizendo mandou bem, está gorda, péssima, metralhou, devia isso, devia aquilo, ele ajuiza o eu. É razoável essa função, é psiquicamente relevante, mas, ao mesmo tempo, a gente deveria também deixar um eu poder negociar com o super-eu que ele é a introjeção desses padrões sociais. Então, assim, você pode admirar essa possibilidade da mulher ter celulite, ter mais ou menos flacidez, ser grisalho. Não, é que as axilas são marcantes, Tati, essa metáfora, essa imagem. Mas, enfim, entende, a gente deixar o nosso olho, ele achar belo, ele tem que ser educado para achar belo, de verdade, ele tem que ver sucessivas imagens de mulheres interessantes que são mais grisalhas e mais envelhecidas. A Maria Lúcia falou, Isabel, aqui desse limite que é a maternidade. Você não deixou nenhum relógio biológico tocar o despertador. Você teve a primeira filha com 17, 18 anos? Muito nova. Eu engravidei muito cedo, engravidei com 17 anos. E depois teve mais... A primeira filha com 18. Com 18 anos. Mas eu acho que eu vivi... Eu tenho uma história muito particular, porque, ao mesmo tempo, eu estudei em colégio de freira, que várias questões eram um tabu enorme, você não falava, você não podia. E, ao mesmo tempo, eu tinha uma liberdade enorme em casa. Então, na contramão, eu tinha uma mãe que a gente... A gente era a maioria em casa, falava o que queria, mas ela tinha um lado que ela me botou em uma escala de freira. Não foi à toa. Então, tinham expectativas embutidas naquela relação ali que apareciam a cada momento. Mas eu confesso que eu lembro como se fosse hoje. O dia em que eu fui fazer o meu exame de gravidez, eu era uma pirralha. Pirralha. Eu não tinha nada de precoce, com 17 anos, antenada. Não. Mas eu adorei. Eu adorei. Eu fiquei muito feliz. Eu me senti poderosérrima. Achei o máximo. E está muito associada a consequência da juventude. E como é que foi a reação na tua casa? A minha mãe, olha, a minha mãe, ela fez uma coisa muito boa. Ela deu muita liberdade para a gente. Muita. Muita liberdade, assim, de escolha, de... Eu tenho um... Eu vivia com a minha avó, que era uma pessoa que nasceu em 1902, mas era uma mulher que escrevia para teatro, que era jornalista. Então, daí você conclui. Drogas, transar, todos esses papos eu levava em casa, assim, mas era muito careta ao mesmo tempo, entendeu? Como é que é? Você que... Se falava, mas não... Não era para botar em prática. É, não era para... Era assim, por exemplo, vou dar um exemplo. A minha mãe falava, acontecia uma tragédia na cidade, era, isso é a maconha, entendeu? É a maconha. Aí... É o tóxico. É o tóxico. Ela não falava tóxico, porque ela é... Meu avô falava que era tudo metido com tóxico. Não, e aí, no dia seguinte, aparecia um baseado lá em casa, aí todo mundo... É melhor você experimentar, mãe. É melhor, vovó, você experimentar, porque você fica falando, 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 falando. Enfim, então tinha esses dois lados. Tinha um lado assim que se falava tudo dentro de casa, mas tinha uma caretice muito grande também, entendeu? Desde menina, fecha a perna para sentar, sabe? Faz não sei o que lá. Está entendendo? Como é que foi você, depois de ter tido quatro filhos, o ano passado você adotou um adolescente de 14 anos. Como é que foi essa decisão de recomeçar a criar um laço de mãe e filha agora? Ele é um menino. Um menino. Olha, eu também não ensaiei muito isso. Acho que como eu não ensaiei ter a Pilar, minha primeira filha, eu não ensaiei. Eu tinha um desejo. Eu tive quatro filhos muito desejados, nenhum ensaiado. Por isso também eu te entendo, porque é difícil ficar ensaiando. Vou ter um filho agora. E o Alisson, que é o meu filho caçula, eu estava na Europa viajando com as minhas filhas que jogam, e aí comecei a zapiar sobre a adoção. Aí descobri a história dele, do irmão, aí cheguei no Brasil, resolvi ligar para saber se eles já tinham sido adotados, porque lá no site estava dando que eles tinham sido adotados, mas fiquei com uma pulga atrás da orelha e soube que ele não tinha sido adotado, que eu abri o que ele vivia e ia acabar. Aí resolvi dar um pulo lá para conhecê-lo, para ver se eu podia dar uma força, porque eu joguei em Ribeirão Preto, conheci algumas pessoas em Ribeirão, e aí cheguei lá e me perguntaram se eu não queria ficar com ele, porque o abrigo ia acabar. Aí eu falei que queria. Eu chamei ele para comer uma pizza, a gente comou uma pizza, bateu um papo. Aí eu falei, você quer morar comigo? Sensacional! Aí ele falou que queria. E aí ele veio. Ele é seu filho há um ano já? Há um ano, mas ele é muito legal, isso não é papo de mãe velha, não. O que vocês falariam para vocês mesmas aos 20 anos hoje? Ah, eu acho que eu falaria seja inteira, né? Viva tudo, né? Vai, vai no talo. Vai. Boa. Tati, o que você contaria para você mesmo aos 20 anos? Eu diria, viaja muito de avião, porque quando você fizer 32 vai dar merda. Aos 32 eu fiquei com muita fobia de avião e é muito difícil entrar no avião, mas aos 20 eu ia, mochilava pela Europa. Eu falaria, fica dos 20 aos 32 só viajando, porque depois vai travar de um jeito que vai ser uma desgraça. Eu tinha muita dúvida se eu ia conseguir dar certo como escritora, mas eu ficava escrevendo o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, e eu tinha muita dúvida. Eu daria um abracinho em mim e diria, vai rolar. Vai dar certo. E você, Isabel? Eu diria, acho que é a mesma coisa que elas. Aproveita, 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 sabe? Mas eu diria também para... Diria, com 30 aproveita, diria para os 40 aproveita, diria para os 50 aproveita, entendeu? Os 80 aproveita. E eu quero continuar aproveitando. Então, o que eu diria para mim, eu acho que eu continuaria dizendo. Só que naquela época eu não sabia que eu tinha que ter aproveitado mais. Agora eu estou aproveitando tudo que roda. Essa é a sabedoria da maturidade. Mas, gente, eu vou ter que ir, porque a minha outra filha vai ter neném. E, papo sério, e eu estou na maior paranoia, porque hoje eu vim para cá, ela não vai ter hoje. Tudo bem. Mas, é o meu quinto neto, pode vir a qualquer hora, então eu vou ter que me mandar. Vai, a gente vai também, tem outra mesa. Muito obrigado. E eu queria ficar ouvindo as duas aqui, porque eu ia aprender muito. E eu vou ter que ir.